A polícia foi informada que uma ameaça poderia terminar em morte e apreendeu duas espingardas no distrito de Sapucaia, em Caratinga e prendeu também dois homens de 53 e 57 anos. Eles são suspeitos de terem ameaçado um comerciante da cidade. De acordo com o relato da vítima aos policiais, ele fechava a loja em que trabalha quando foi surpreendido pela dupla. Houve uma discussão entre eles e que terminou em ameaça de morte. A polícia foi chamada de imediato e foi até a casa dos suspeitos e conseguiu apreender essas duas espingardas. Os dois homens foram encaminhados à delegacia de polícia civil juntamente com o armamento apreendido lá na cidade de Caratinga, no distrito de Sapucaia.